Olá, minhas amigas. Olá, meus amigos. Sejam todos muito bem-vindos de volta. Eu sou o Dom. Vamos para mais uma videoaula. Você que investe para longo prazo, faz swing trade. Day trade é a abertura do nosso mercado direto ao nosso gráfico semanal, candle semanal positivo, semana para o alto, média de 21 logo ali. Dá atenção ao mercado. Olha o diário, rapaz. Ontem conseguimos fechar levemente positivo depois de correção. Mercado de zigue-zague. Estamos também acima da média de 21 no gráfico de 60 minutos. E rompendo o topo hoje, fica mais bonito o mercado. Olha o índice ontem, rapaz. Uma dificuldade para operar. Fica mais difícil colocar dinheiro no bolsito quando o mercado anda de lado, viu? O dólar, abaixo dos 5 reais. E isso é bom para a nossa economia. Agora, vamos dar uma olhada nas nossas ações e ver se encontramos na tela boas oportunidades. Mas primeiro, que bom que você está por aqui. Deus te abençoe. Deixe logo o seu like no vídeo. Se você não é inscrito, se inscreva. Clique no sino. Marque todas. Assim, você não perde nosso conteúdo. Atenção. Esse conteúdo nunca é uma recomendação de compra ou de venda, de qualquer ação ou índice no mercado financeiro. Vamos juntos? É aula. E olha aí, rapaz. Eduque ontem que subiu mais de 23%. E a gente fala dela hoje. Vamos dar uma olhada nos percentuais do dia. Aqui, as ações se destacaram ontem na ponta comprada. E aqui, as ações se destacaram na ponta vendida. Dá um pause. Pega um café. Anota tudo. Faz o seu bom estudo. Dando uma olhada agora em ações que não estão no índice. Olha aí. CT. N de navio. M de Maria, 4. Mais uma vez, se destacando com 19% de alta. DAS A3, 13,31. Lopes, 10,98. Meal, 3. Partindo. E olha, vai devagar dando pausa e tomando o seu café. Anotando tudo. Porque o José disse que deu uma pausa. Encontrou uma ação. E colocou um belo dinheiro no bolsito, rapaz. O importante é estudar. Direto ao mercado americano agora. S&P 500, levemente positivo. Petróleo Brent Futuro, também positivo. O S&P não consegue romper o topo no diário. Está andando de lado com a média de 21 como suporte. Tem que dar atenção. Voltando para o nosso gráfico, nosso mercado. E começando o nosso vídeo de hoje com Natura. NTCO3. Que partiu feroz, rapaz. Foi lá em cima e ontem terminou o dia levemente negativo. Com um sinal feio no topo do diário. E olha, está longe da média de 21 no diário. O amigo Dom avisa, rapaz. Preste atenção. O que a gente precisa fazer? 60 minutos. Amigo Dom, dá para comprar o rompimento desse topinho aqui? 13,62. Vamos colocar aqui dois palitos. Pronto. Dá sim para fazer uma operação na ponta comprada. E ficar de olho no mercado na ação. E sempre na distância da média de 21 no gráfico diário. Olha aí, rapaz. Cirela na tela. 16,48. Pegou ontem. Desceu. Quem está de fora tem chance de fazer um bom estudo. Depois que você entra na operação. Alvo. Stop. Deixa o mercado trabalhar. Petri 4. O gráfico de 60 minutos. Continua dentro do Lenga Lenga. Se o Petróleo Brand Futuro hoje faz uma bonita retomada. Fica de olho aí nas ações atreladas a petróleo, viu? Para o pessoal do Day Trade. Tem marcação. Vale na tela. A gente tem um reteste de fundo. E a gente tem uma linha no 71,17. Rompendo. Opera o pessoal da ponta comprada. Perdendo esse fundo aqui. Pode anotar. 68,68. Vai entrar o pessoal da ponta vendida. Olha aí. LWSA3. Bonitona para o alto, rapaz. Ontem subiu 6,41. E aí a distância da média de 21 no diário. Já está além daquilo que a gente quer para fazer operação técnica. Dom, o que eu faço agora? Paciência. Toda a ação que vai e volta. Ela deixando o fundo mais alto. Aproximando a distância da média. A gente procura aquela operação técnica bonitona. Igual essa aqui do 5,40. Quem está dentro, rapaz. Está bonitaço na foto. Olha aí. Amar 3. 0,71. Para o pessoal que já fez mentoria. Tem plataforma e está credenciado. Não está? Não entra não, rapaz. Sem instrução do profissional. Não entra não. D-A-S-A-3. O amigo Dom vem falando dessa ação que vem subindo bonita. Rapaz, olha aí. 10,72. Ontem. Deu a entrada. Deu o primeiro alvo. Stop acima da entrada. Dinheiro do bolsito. Cuida da operação. Prio 3. É uma ação que o pessoal está de olho. Movimento de andar de lado. Aqui o pessoal da ponta vendida. Colocou o dinheiro no bolsito. 35,19. É uma operação de alto risco. Para quem pode fazer. Pode cuidar. Está de olho, rapaz. Presta atenção, hein. Olha aí. CVC B3 3,24. Tem um pessoal dentro. Quem está fora fica de olho. Se abre aí abaixo. Rapaz, não perde fundo. Depois rompe dentro do horário do operacional. Desperta o pessoal da ponta comprada. Dom, qual é o horário do operacional? Swing Trade. Meu operacional. Está em domb3.com.br. Página vídeos. Lá eu falo da entrada. Primeiro alvo. Segundo alvo. Como subir o stop. Está tudo explicado direitinho para você. E olha. A importância da média de 21, viu. É redor na tela. Tem um pessoal aí, rapaz. Pelo risco no 24,81. E o pessoal mais prudente no 2509. Faz aí o seu bom estudo. Olha aí. Cogna. O amigo Dom colocou linha para você, rapaz. 2,19. Ela pegou a operação. Desceu. Foi na média. Não estopou. E ontem, olha aí. Deu primeiro. Segundo alvo. Stop acima da entrada. Dinheiro no bolsito. E agora deixa essa menina andar. Dom, fiquei de fora. E agora? Agora você aguarda, rapaz. Depois que dá certo é que você quer colar na bota. Não. Você tem que estudar antes, rapaz. Senão você compra a topo. Olha aí. Light 3. Outra ação que o amigo Dom vem chamando a atenção. Colocou linha para você. 4,13. Quem fez a operação, rapaz. Olha aí. Já bateu o primeiro alvo. Stop acima da entrada. Dinheiro no bolsito. E agora cuida da operação. Olho vivo na média de 21 no diário. Porque a distância aqui, mais de 50%. Rapaz, toda ação que vai, volta. E RBR3, sua gata, sua linda, sua bonitona. Não teve linha verde que RBR3 não rompesse, não colocasse o dinheiro no bolsito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E agora a nona. 34,16. Quem bateu na compra já botou o primeiro e o segundo alvo no bolso. Stop acima da entrada. Dinheiro no bolsito. Cuida da operação, viu? Se afastando da média de 21 no diário. Acima daquilo que a gente quer operar. E no semanal, rapaz. A distância também é grande. E a gente tem que ficar de olho. Porque se se afasta demais e precisa voltar. A correção é séria, viu? A dona Oi tem linha no R$1,12. Foi lá ontem, rapaz. E tem muita gente dentro da operação. Se você está de fora, fica aqui de olho para ver se rompe hoje. Dentro do horário do operacional. Quem pegou aqui às 10 horas da manhã, está negativo. É o famosíssimo cachorro velho da munganga. Paciência, viu? E Duque subiu 23,80 ontem. Chegou a ter subido mais. Amigo Dom, não quero ficar de fora. Média de 21 e o preço. 37% de distância. Gráfico de 60 minutos. Também longe da média. Foi sem mim? Deixa aí. Quando você entender que algumas oportunidades você conseguiu pegar. E outras já passaram um momento. Você vai melhor. Pegar o bonde andando, rapaz. Pode não ser uma boa ideia, viu? Presta atenção. Hora de aguardar. Agora aquela conversa franca e rápida com o amigo Dom. Outro dia eu falei aqui sobre censura. Censura não. E aí me veio uma pessoa e disse assim. Mas Dom, um projeto desse que querem aprovar aqui no Brasil, já está em vigor lá na Alemanha. E a Alemanha é um exemplo de democracia. É bom nem olhar para trás. Pois bem, deixa eu explicar aqui um pouquinho para você. Existe na Alemanha um assunto que não se pode falar. Assuntos ligados à Segunda Guerra. Você não pode falar. É proibido. Você não pode ir para a Alemanha e falar assim. Eu vou num bar lá e vou falar sobre o holocausto. Vou falar sobre Hitler. Vou conversar com as pessoas. É proibido. Então, esse projeto que foi aprovado lá, ele é definido nessa direção. Olha, não pode estar postando na internet coisas sobre esse assunto nessa direção. Que apoia ou condene. Eles não querem falar no assunto. É um tabu para eles. Eles querem apagar isso da história. Aqui no Brasil, não. O que se quer fazer aqui é o seguinte. É que uma pessoa decide se o que você quer falar ou postar é certo ou errado. E, claro, pode te proibir de falar, ou seja, de postar, com o entendimento dela. É ela quem decide se pode ou não. Se é censura prévia. Tanto se falou em liberdade no Brasil, tanto se falou em golpe militar. E agora a gente vê intelectual aí e artista, claro, né? O pessoal que é bancado aí, né? Vive de quê? Defendendo a IPL de fake news. A liberdade, quando é perdida, nunca é reconquistada com conversa. Olhe para a história do homem, olhe para a história da terra. Toda vez que um povo perdeu a sua liberdade para reconquistar, foi na bala, foi na guerra, a custo de muitas vidas. E normalmente se perde a liberdade silenciosamente e aos poucos. Mas para se reconquistar, não é assim. Nunca foi assim e não será assim. Não deixe ninguém te enganar. Vai estudar a história de fato. Não história com aquele viés, com aquela pessoa que tem partido. Não. Nem um lado, nem o outro. Nem direita, nem esquerda. Estude a história do homem que você vai descobrir que toda vez que um povo perdeu a sua liberdade, para reconquistá-la, foi na bala, com custo de vidas humanas. E aqui vai uma frase que você deve anotar aí e buscar o seu autor e manter o entendimento dela na sua cabeça e na sua alma. Eu posso não concordar com uma palavra do que você fala. Eu posso discordar de tudo, achar tudo o que você falou errado. Mas vou defender com a minha vida o seu direito de falá-las. Porque se hoje eu permito que alguém tire de você o direito de falar aquilo que você pensa, essa pessoa pode crescer o suficiente para dirar de mim também o meu direito de discordar de você. Defenda o direito do próximo de dizer aquilo que ele tem para dizer. Se ele cometeu irregularidade ou crime na fala dele, que ele seja levado aos rigores da lei. Não comemore o silêncio do seu vizinho. O silêncio é uma nuvem negra que chega devagar. E o teu teriado está logo ali, viu? Aqui outros vídeos para você continuar comigo, estudando e aprendendo no YouTube. Seguimos juntos e livres sempre, se Deus quiser.